Sábado é dia de feijoada E a equipe do Bendito Bistrô Café não poderia deixar de servir essa tão apreciada iguaria Feijoada aqui no Bendito Bistrô Café é assim Além das mesas lá dentro, o ambiente aqui fora ganha uma charmosa decoração E o DJ convidado toca o melhor da bossa nova, entre outros E a nossa querida cozinheira e responsável pela gastronomia da casa Definitivamente já conquistou seus clientes com seu temperinho mágico Bem-vindos à feijoada do Bendito Bistrô Café Por isso, senhoras e senhores, está lançada a temporada da feijoada à moda do Bendito Um programa para ser incluído no roteiro gastronômico da cidade Escolha o seu lugar Dentro, mas reservado Para se distrair com o vai e vem E com o decor super colorido, cheio de detalhes Feito à mão pela Val Que dão um toque de originalidade ao Bistrô Mas se optar pela calçada também é uma boa pedida A vista é linda e quem te ver ali vai morrer de vontade Agora cadê, cadê você? Cadê? Que eu não vejo mais Cadê? Pois é, quem te viu e quem te vê É uma delícia a feijoada da Val do Bendito É incrível, né? Aliás, isso aqui eu estava comentando ali com o pessoal Que é uma ilha no meio do deserto, né? É incrível o lugar, o ambiente, essa música Gente bacana, conversando Comida deliciosa, o ambiente é muito bom, né? Que é pra levar Uma rosa para a Benedita Vou logo que ela fica muito aflita E preocupada se eu me demorar A Fabiola é uma habituê aqui, né? Do Bistrô Bom, já almoçou? Já, estava uma delícia Como sempre Sempre é muito agradável comer aqui no Bendito Venho desde que inaugurou Ah, que legal Frequento desde que inaugurou aqui Perfeito, você veio com uma... Uma turma Eu vim comemorar Hoje estou completando seis anos de casamento Aí trouxe o meu marido e alguns amigos para comemorar Ah, se você chegar cedo Nem vai enfrentar fila E certamente vai concordar comigo A equipe da casa faz da tradicional feijoada um banquete O tempero é na medida certa Tem que provar para sentir E a feijoada, que nota você dá? Nossa, maravilhoso É partir para casa e dar aquela descansada Porque estava muito bom mesmo A Val e toda a equipe manda muito bem O DJ Luiz Sanz sabe exatamente o som que combina com o Bendito Eu sempre procuro misturar um pouco da coisa brasileira com uma música eletrônica Faço um pouco de house music e um pouco de bossa eletrônica Super feijoada Semana passada nós já estivemos aqui Aí recebemos um convite de uma amiga para estar aqui novamente Nós somos amigas da Willia há bastante tempo Então é tudo uma delícia Bem caprichado mesmo Bastante opção Então está tudo muito gostoso O Bendito Bistrô Café é resultado de uma parceria entre a Val e a Willi E dessa vez a dupla me concedeu uma entrevista E com vocês a chefe do bistrô Bom, a Val além de exime a cozinheira é também artista plástica E esse lugar foi concebido com todo carinho Ele é visual E o cardápio é maravilhoso Você consegue aliar esses talentos E botar o temperinho especial aí Não é mesmo? Eu acho que a gente conseguiu juntar Na verdade as coisas que eu amo E a Willi também, que é a minha sócia Quem decorou o bar foram elas mesmo Sim Foi nós que fizemos tudo Desde as mesas, pastilhar as mesas Os tecidos na parede Bom, além da feijoada, o cardápio é completíssimo Todo concebido por você, não é mesmo? Sim A gente escolheu a dedo Aliás, todas as receitinhas do Bendito Vieram de casa Porque a gente trazia, na verdade Os amigos do Elton para casa Que é filho único Então a gente juntava os meninos em casa Para fazer as comidinhas E as receitinhas acabaram vindo para cá Sim Então é assim, bem comida de mãe E vai cada vez melhorando mais Porque é um mistrô A gente procura trazer um pouco de tudo Que a gente acha legal e bonito E está tudo preparado com muito carinho para vocês Nós estamos aqui todos os sábados Com a feijoada Contando com a visita de todos Com a presença de todos Para nós será um prazer Recebê-los aqui no Bendito de Coração Tá? E nas noites também, né? Para o restaurante É maravilhoso, tá? Tá bombando Tá bombando Nas noites é de quarta a sábado Que nós temos o Alacarte Que está muito legal A gente está com um cardápio super bacana E vale a pena conferir Conheça você também O Bendito Bistrô Café O Bendito Bistrô Café